A sua desesperação da realidade não irá impunicionado. O filme começa com a câmera perseguindo Defender Strange, Wong e America Chaves. Eles saltam por universos durante a perseguição, mas no fim os dois são mortos e America salta para o universo do MCU, puxando junto o cadáver de Strange. Neste momento, o nosso Stephen Strange acorda de um pesadelo. Após os eventos de Homem-Aranha sem volta para casa, ele vem sofrendo dores de cabeça e ataques de pânico. Mesmo assim, ele vai para o casamento de Christine Palmer, que é o seu antigo amor. Durante a cerimônia, ele e Nicodemus Nick West entram em uma discussão, mas a cerimônia é parada quando uma criatura começa a atacar Nova York. De repente, Christine acaba morrendo na frente de Strange e a sua dor de cabeça dispara mais ainda. Wong avisa ele de que uma criatura está invadindo Nova York e que eles precisam pará-la a todo custo. Assim, Strange segue o encontro de Wong para enfrentar a criatura, o Gargantus. O monstro está atrás de America Chaves. Os dois o derrotam, salvando America no processo. America, Strange e Wong vão para uma pizzaria e ela explica o que está acontecendo. Ela vem sendo perseguida por demônios que foram responsáveis pelo fim de seu mundo. Então ela sempre procura variantes de Strange e Wong para tentar ajudar ela, mas todos morrem. Depois de sua explicação sobre viagem multiversal, ela mostra o cadáver de Defender Strange. Mostrando que Strange estava tendo uma visão de um variante dele por algum motivo. No fim das contas, America é levada para o Camartage na esperança de ajuda. E lá conhecemos Rintra, que é no caso um Minotauro, o aprendiz de Strange nos quadrinhos. Ele e Wong vão para a biblioteca buscar respostas e Strange decide ver Wanda Maximoff. Após os eventos de WandaVision, Wanda se isolou da civilização, entre as montanhas e cuidando de seu pomar. Ela e Strange conversam um pouco sobre o multiverso e assim como nos trailers, ele vai embora depois disso. O pomar, que compunha o cenário, se tornou um cenário apocalíptico, totalmente vermelho com a terra seca. E Wanda sabe onde a Américas está agora. Achando que Strange tinha voltado, ela se vira, mas na verdade é o Iron Mordo, do filme de 2016, Doutor Estranho. Ela o mata com facilidade, decepando sua cabeça, enquanto ele tenta dar o discurso de que ele precisa matar ela, porque na terra já existem magos demais. Strange volta ao Camartage e tem uma visão de Wanda matando o Mordo. E assustado, ele prepara o local para uma invasão. Wanda invade o Camartage e mata vários feiticeiros no processo de chegar à América. No fim da sequência, Wong é capturado e a Strange e a América saltam para outro universo. O universo é totalmente diferente do MCU atual. O presidente dos Estados Unidos é Steve Rogers, interpretado por Chris Evans. Os Vingadores não existem. Tony Stark ativou seu protocolo Legião de Ferro e foi capaz de derrotar Thanos e ainda levou de troféu sua cabeça e mais duas joias do infinito. É a versão mais narcisista e perturbada que já vimos do personagem. E como nos rumores apontado, ele é interpretado por Tom Cruise. Strange e a América se encontram com Stark. Ele ativa seu traje de Homem de Ferro superior e os leva sob custódia para o complexo dos Illuminatis. A América fica em uma prisão em formato de cubo transparente sob a vigia de uma variante de Christine Palmer, que é a cientista-chefe do laboratório do complexo. Os membros dos Illuminatis são compostos por O Barão Mordo, o feiticeiro supremo da realidade A Capitã Marvel, interpretada pela Hallie Ethel Capitã Marvel, da Monica Rambeau Homem de Ferro, de Tom Cruise Baldero Bravo, de Bruce Campbell O Senhor Fantástico, de Euron Grufford Magneto, de Ian McKellen E o Professor Xavier, do Patrick Stewart Strange diz a eles que Wanda é responsável por estarem nesse universo Ela tem o Darkhold em posse e está em busca de seus filhos Mas foi corrompida na busca Mordo, Baldr e Tony Stark querem matar Strange e Chaves Pois a maior ameaça do multiverso é Strange E também, a viagem multiversal é proibida Mas o resto deseja entender a situação Magneto diz que Wanda é sua filha Que tem dois filhos e mora em uma fazenda feliz Xavier contata o irmão de Wanda Pietro Maximoff, interpretado mais uma vez Por Aaron Terlow Johnson E ele vai vigiar sua irmã Antes que ele pudesse chegar A Wanda do MCU possui o corpo de sua variante E obriga Pietro a correr na direção oposta Até não aguentar mais Após seu contato com Pietro Xavier manda os membros reunirem-se para uma invasão O Senhor Fantástico chama a Mulher Invisível da Jessica Alba E o Coisa do Michael Chukis É dito também que o tocho humana faleceu Xavier chama os seus X-Men Neles estão o Wolverine de Hugh Jackman Jean Grey de Funk Jensen Ciclope de James Marsden E Tempestade de Harry Berry E assim, uma segunda invasão feita pela Wanda Acontece A luta acontece E todos são mortos brutalmente Exceto o mordo Que estava lutando contra Strange Enquanto a invasão acontecia Mas ele é nocauteado por Chris Trini Wolverine tem a morte mais violenta entre eles Xavier tenta exorcizar Wanda Mas ela quebra seu pescoço Antes que ele conseguisse E Magneto tenta trazer a sua filha a razão Mas ele é destroçado Christine, Strange e América Tentam fugir da Wanda Mas a América é capturada E os dois são deixadas em um mundo destruído América e Wanda voltam para o Camartage Christine e Strange Vão para o Sanctum daquele universo Lá eles encontram O Evil Strange Depois de uma briga entre o Strange do MCU E essa versão maligna do Strange O nosso Strange acaba vencendo Christine traz o corpo do Defender Strange Até o Sanctum E o nosso Stephen Strange Projeta a forma astral dele para dentro do cadáver Pois este Doutor Estranho Dessa realidade diferente Sabia o feitiço para libertar Wanda E América Chaves Assim O Doutor Estranho Se torna um zumbi De volta ao Camartage Uma resistência final de Magos Tenta parar Wanda Mas Os de mente mais fraca São invadidos por visões feitas por ela Assim como em Era de Ultron Um mago jovem se sacrifica Para destruir o Darkhold E é sucedido Wanda tenta questionar E tortura o Wong por informações E ele revela Que existe outro Darkhold Mas Dessa vez está gravado Nas paredes do castelo De Wondagor O berço da magia do caos na terra Wanda Wong e Chaves Chegam ao castelo E começa o feitiço Para adquirir os poderes de Chaves E assim poder mergulhar no multiverso A procura de seus filhos Billy e Tommy Strange agora no corpo do Defender Em composição Chega ao castelo Liberta Wong E liberta Chaves Do feitiço da Wanda A variante da Cristine Traz o corpo de Strange De volta E ele recupera o seu corpo Wanda e Chaves Começam a lutar Enquanto pulam De universo a universo Passando pelo universo Do quarteto fantástico De 2015 Que está sendo obliterado Assim como acontece Na série What If Na luta entre O Vigia E o Ultron Eventualmente Wong e Rintra Conseguem unir Alguns magos sobreviventes E ajudar Strange Strange bola um plano Com a ajuda De Cristine E unem Uma legião De heróis Variantes do MCU E entre elas estão Os X-Men Da trilogia nova Blade De Wesley Snipes O Senhor Fantástico De John Krasinski Mulher Invisível De Emily Blunt Hulk Em CGI Do Edward Norton O Motoqueiro Fantasma De Nicolas Cage O Justiceiro De 2004 Com traje de máquina De combate O Homem de Ferro De Tobey Maguire Em CGI Um Thor Interpretado Por Liam Hemsworth Um dos irmãos Do próprio ator Chris Hemsworth O Thor Deadpool Do Ryan Reynolds Nervoso Por não poder falar Palavrões E o retorno De Robin Downey Jr Como Homem de Ferro Stark Stark E Strange Se encontram E a morte De Stark No MCU Foi a de Strange No universo Desse Stark Variante Eles se perdoam E é uma cena Muito emocionante Por mais que Wanda Não tenha adquirido Os poderes de Chaves Ela já é O ser mais poderoso Do multiverso Nos preparando O terreno Pro evento Guerra Secretas Que virá No futuro Do MCU Wanda invoca Um exército De demônios E assim A batalha Começa Os heróis variantes Enfrentam os demônios Que desejam invadir Suas realidades Mas no fim Wanda encontra Seus filhos Mas Darkhold A enganou E eles não estavam Em perigo E sim felizes Com seus pais Adotivos Wanda então Se sacrifica Para obliterar Os demônios E o castelo De Gundagor E ainda faz Um feitiço No estilo No More Mutants Do quadrinho Dinastia M Mesclando Os universos Restantes No do MCU Trazendo os X-Men Deadpool E o Quarteto Fantástico Para o MCU Os X-Men E o Quarteto Fantástico Não lembrarão De seus universos Exceto pelo Deadpool Que irá fazer referências Nas suas participações As culturas E no terceiro filme E a conclusão Do filme é Wong Aceita treinar Chaves No Camartage E ajudá-la A dominar Seus poderes A variante De Christine Volta para o seu universo E funda Um novo Illuminati E Strange Vê Chaves E os filhos De Wanda Mais velhos Na pizzaria Se divertindo O filme termina Com duas cenas Pós-créditas A primeira cena Nos mostra Strange Em um novo sonho Dessa vez Conhecendo Irma Irmã de Dormamo Christine Agora Como Cleia E Jonathan Majors Fazendo o papel De Kang O Conquistador A segunda cena Pós-crédito Não é revelada Mas sabemos ser Sobre os mutantes E aí meu povo O que vocês acharam Desse roteiro vazado Cara Eu acho que ele pode ser Um dos melhores Mais loucos Que eu já vi Mas eu acho Que é um dos melhores Na minha opinião Então coloca nos comentários Se você viu o vídeo Até agora A palavra multiverso Que eu vou deixar Um coraçãozinho Para vocês O máximo de corações O possível Beleza? Então eu peço Para vocês Para finalizar Deixe seu like Se inscreva no canal E ativa as notificações Porque esse vídeo Deu um trabalho Nada para fazer Mas eu amei Mesmo assim Gente Então eu vejo vocês No próximo vídeo Falou Valeu Tchau Tchau Tchau